Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da Autac Acho que esse é um dos vídeos mais esperados pelos comentários e directs que a gente recebe Vídeo do envelopamento da geladeira, bora lá? Bom, aqui eu vou fazer um checklist antes de sair, antes de fazer a geladeira Com tudo que eu gosto de carregar comigo e tudo que eu gosto de usar Estilete de acabamento, eu tenho esses dois estiletes aqui pra corte de material Um box pra lâmina, pra quebrar a lâmina e jogar aqui dentro, não jogar na casa do cliente Uma trena pra medição, apesar de já ter feito toda a medição e cortado o material antes Ferramenta pra desmontar o puxador, pela foto que eu recebi da geladeira Provavelmente essa ferramenta desmonta Os kits de acabamento, o imã pra segurar o adesivo Vou levar várias espátulas com feltros novos Uma reserva Uma moldável Uma outra com cantos diferentes Duas espátulas grandes Tô levando o soprador térmico e uma extensão grande Mas se na casa do cliente onde eu vou fazer a geladeira Não tiver tomada perto, então eu tô levando meu maçarico Porque aí eu não fico sem dar calor E não tenho que pedir uma extensão pro cliente também Então é hora de colocar isso tudo no porta ferramenta E carregar comigo Mas lembrando galera, que você não precisa disso tudo pra envelopar uma geladeira Eu gosto de levar comigo Eu gosto de ver que o cliente olha pra mim e me vê todo paramentado Eu não preciso ficar pedindo coisa pra ele Exemplo de uma chave 10 Eu vou carregar, eu vou levar na minha mala de ferramentas Vou levar chave Phillips, chave Torque, chave Allen Eu não sei o que parafuso tá lá dentro do puxador Pra desmontar, enfim O que você precisa é de uma espátula, um estilete e um soprador térmico Mas se você se mostrar profissional Eu acho que você vai agradar mais o cliente Beleza? Então aqui a gente veio até a casa do cliente Vai fazer uma visita técnica Fazer a medição da geladeira Vamos voltar pro nosso espaço de trabalho Cortar o material Chegar com o material cortado pra fazer o envelopamento da geladeira Beleza? A gente vai fazer a medição Da caixa da geladeira Porque eu quero fazer ela numa peça só Pra aparecer o máximo com a pintura possível Se você tá trabalhando sozinho Vai grudar um imã Puxar a trena Fazer a medição até o outro lado Aqui eu vou usar uma caneta De marca De marcar Quadro Porque ela sai depois Ela sai com água Se eu passar água some Então Vou deixar aqui na marcação dos 3 metros Guardar o meu imã E fazer a medição do restante Então aqui eu tenho 4 metros e 7 Que cortar esse adesivo Agora A gente vai fazer a medição lateral Porque eu tô abrindo a porta da geladeira Porque eu preciso trazer o material até nessa divisão aqui Então eu tenho 62 exatos Eu tenho que cortar um pouco maior o material Pra depois fazer o acabamento Nessa extremidade aqui E aqui atrás da geladeira Eu também tenho a virada da lata Eu tenho que medir ela também Não dá pra eu fazer a geladeira e cortar aqui rente Porque vai ficar encostado atrás Quando o cliente precisar movimentar essa geladeira Ou mudar de lugar Pode ser que onde ele coloque ela novamente Vai aparecer essa parte aqui de trás Então eu não quero Que isso fique mal acabado Beleza? E sobre as portas é a mesma coisa Eu vou medir Da parte interna da porta aqui Pra trena dar a volta E fazer a medição aqui novamente Até aqui Pra ele virar Eu vou deixar com um pouco de sobra Pro material virar pra dentro E eu cortar lá dentro Então eu vou fazer essa medição aqui Nos 82 centímetros E cada porta eu vou medir separadamente Por que eu tô medindo aqui O acabamento de cima e o acabamento de baixo? Eu também preciso de sobra de material Tudo que eu vou medir Eu levo um pouquinho de material a mais Pra eu poder fazer o acabamento certinho E ficar bonito Feita a medição de cada porta separada A gente vai começar a desmontar os puxadores Esse puxador em específico Eu vou sacar Esses dois acabamentos E soltar esses dois parafusos Pode ser torto Ou pode ser 10 Soltando esse parafuso Toda geladeira funciona assim Tem um acabamento em algum lugar Que você pode sacar esse acabamento Pra soltar um parafuso específico Ou mesmo puxar Esse puxador pra fora Como se fosse uma maçaneta de carro E fazer a desmontagem Desse tipo de acabamento aqui Não dá pra fazer a geladeira Com isso no lugar Vai ficar emendado Vai ficar feio e a gente quer deixar o mais perfeito possível Uma outra coisa que eu não gosto de fazer É pintar essa peça aqui da geladeira Porque muita gente coloca a mão E isso pode desgastar Então vou usar um outro material Com uma outra cor Pra dar um contraste bacana E deixar o cliente mais satisfeito E o meu trabalho o mais perfeito possível Então vamos pro envelopamento da geladeira Segue o vídeo Durante o processo de limpeza Não podemos esquecer De usar os materiais adequados Com óculos ou propílio Talvez um desengraxante Numa limpeza anterior Porque a geladeira Ela costuma ficar em lugares Com muita gordura Exemplo da cozinha Então não dá pra você Deixar de fazer a limpeza De maneira adequada Desse tipo de eletrodoméstico Aqui a gente vai começar Pela caixa da geladeira Que é a parte maior A gente sempre visa Fazer a maior parte do trabalho Primeiro Pra ele não ser cansativo E a fim de agilizar O nosso processo Aqui também De início E termo Do trabalho Vou posicionar As blusinhas Eu tenho dois imãs em barro Eu gosto mais de trabalho Que esses imãs em barro Porque ele fica fixo Aqui de verdade Vai ficar fixo Aqui de verdade Vou segurar o material Pra mim Vou soltar Pra conferir O alinhamento do material Por que eu tô fazendo A caixa inteira? Número um Se eu fizer Dessa forma o trabalho Eu vou fazer mais rápido Essa caixa Eu vou embora mais cedo Eu não vou ficar Na casa do cliente Muito tempo E... Eu quero visar agilidade Também Então eu vou fazer Dessa forma Ao invés de fazer Daquela... Da forma Convencional Que é fazer Um lado primeiro Outro lado primeiro E a tampa de cima Aí eu não vou ter Uma emenda aqui Isso aqui vai parecer Com uma pintura De verdade Dando a volta Na caixa inteira Nesta geladeira A caixa está conferida O material vai dar Não tem aquela... Aquele desalinhamento Aqui do... Do material Agora eu vou posicionar Os ímãs Na parte superior Da geladeira Pra eu poder fazer O corte do material Vou enrolar Esse lado O mais legal De ser profissional É você ter Ferramentas Pra facilitar O teu trabalho Quando você não tem Você fica sofrendo O cortador Tá com a lâmina Novinha Então não vai Esfarelar o corte Não vai marcar Não vai ficar Um monte de coisinha Aqui pra aparecer Na cola do material Depois Independente Se for brilhante Ou se for Fosco o material Então eu vou dobrar Uma pontinha Do material Pra poder fazer A espatulagem Vou soltar novamente Conferir se está Tudo certo Vou fazer aqui O meu registro Pra travar O material De verdade A gente sempre chama Isso de linha mestra Nos nossos cursos A gente fala Bastante disso A gente dá Bastante dicas Sobre isso E agora Eu vou sacar O liner E fazer a espatulagem Vou usar uma espátula maior Pra facilitar O trabalho também Então De novo O penil Como eu falei Antes de fechar O trabalho Ele escolheu a cor A cor facilitou Que na linha Tune Tem essa cor Então pra mim Foi um ponto positivo Que eu acabei usando O material Com antipulhos Isso vai me facilitar Aqui muito No tempo da instalação Que como eu coloquei Aquela minha visão De fazer o trabalho O mais rápido possível E não ocupar muito tempo Do cliente Na casa dele O meu planejamento Deu certo O nome disso É planejamento É o que eu vou fazer Como eu vou fazer E em quanto tempo eu faço Eu tenho que ter Esse planejamento Dos meus trabalhos Senão Eu acabo Perdendo o foco Então aqui a gente fez Essa espatulagem Muito rápida Muito bacana Vou passar pro lado De lá agora Com certeza Eu vou desocupar A casa do cliente Mais cedo Tô usando um material Que tá me facilitando Muito o trabalho Uma espátula maior Pra fazer uma espatulagem Mais rápida E é isso Tenho que fazer um planejamento Antes de fazer qualquer trabalho Então se você vai atender O cliente em casa Tem um banquinho Nem que for de madeira Pra você carregar dentro do seu carro E poder subir Em lugares um pouco mais altos Ou banquinho Ou escadinha de alumínio De 3, 5 degrais Isso aí você vai configurar No seu dia a dia de trabalho Agora eu vou fazer Uma peça inteira Pra fazer uma peça inteira Pra fazer esse tipo de trabalho É muito mais rápido Muito mais fácil Pra você E como eu disse É o meu planejamento Pra deixar a casa do cliente Mais cedo E liberar o espaço dele Toda geladeira Tem uma solda Que vira lá pra dentro Não é o caso Dessa geladeira Vocês vão ver O acabamento Mas eu vou imitar A solda convencional Das outras geladeiras Então eu vou fazer Um alívio de tensão No material Nessa parte aqui da esquina É assim O correto Seria eu seguir O desenho da geladeira Mas como a maioria É desse jeito Que eu estou falando Então eu vou aliviar A tensão Vou passar uma fita crepe Aqui pra eu poder Fazer o corte E aí eu vou jogar O material lá pra dentro E aí eu vou jogar 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 Se você prestar atenção aqui no desenho da geladeira, ela é diferente, ela não tem essa solda que eu falei, mas eu corto sempre aqui na esquina porque sempre tem a solda, então eu tenho sobra de material para depois cortar o excesso aqui de novo e quando baixar sobrepor e cortar o excesso de novo, mas como são duas junções de lata, você não precisa deixar o material sobreposto, principalmente se for texturizado, porque essa sua sobreposição pode durar menos do que você imagina, então o melhor é você deixar rente mesmo o acabamento da solda da tinta aí, no final da peça. Feito o corte, não tem segredo, é só moldar o material para dentro. Feito o corte, não tem segredo, é só moldar o material para dentro. Feito o corte, não tem segredo, é só moldar o material para dentro. Feito o corte, não tem segredo, é só moldar o material para dentro. Feito o corte, não tem que ser moldado o material para dentro. Ó, essa esquininha aqui, eu não preciso usar um soprador térmico e esticar o material. Tô tentando virar o material, passando a mão, ele não vai ficar causando uma ruga aqui. Então, eu vou reposicionar até o canto. Dentro aqui da moldura, onde eu não vou usar o material, eu vou fazer um corte de alívio. Esse corte de alívio vai servir para o material de ser estabilizado e fazer o que eu preciso por mim. Sem eu precisar agachar no chão, pegar o soprador térmico, ligar, aquecer, colocar no lugar, deixar o soprador de novo para poder cortar e fazer o acabamento. Isso tudo demoraria muito. Já assim, é muito mais rápido, muito mais prático. Todos os cantos eu faço igual. E você pode aproveitar essas técnicas aí depois para usar nas geladeiras que você for aplicar qualquer tipo de adesivo. Vai funcionar para tudo. Aqui novamente eu vou fazer os dois cortes de alívio nos cantos para essa moldura aqui e para essa moldura aqui de cima também. Assim eu consigo abrir a porta, virar o material para dentro. De novo, como eu falei, sem ficar usando soprador térmico, sem perder tempo. Agora sim, depois que eu cortar o material aqui dentro e finalizar o acabamento, eu vou passar um soprador térmico para selar o material. Essa daqui é a importância de ter uma fita crepe grudada nas molduras, para eu poder fazer um corte. Se eu quiser fazer o alívio de tensão na primeira parte aqui da moldura, para começar a fazer o meu corte, com a lâmina bem afiada, novinha, eu não vou botar pressão, então eu não vou atravessar a fita crepe e eu vou ter um acabamento perfeito aqui, sem danificar a geladeira do cliente. Aí eu posso novamente pegar uma ferramenta de acabamento, fazer toda a selagem da borda aqui, com uma ferramenta bacana, antes de fazer um segundo corte, o corte final do acabamento. Aí sim, eu vou passar a minha lâmina para fazer a finalização e deixar esse acabamento lisinho aqui, o mais perfeito possível, antes de fazer a parte que fica amarela da geladeira. E assim, eu vou passar a minha lâmina, Então galera, resumindo todo o processo de envelopamento da geladeira, nós viemos aqui fazer uma revisão, demos uma olhada, está tudo intacto, vou contar um pouquinho para vocês do que foi feito aqui. A gente começou fazendo o corte no material desse lado, fez o material dar a volta na caixa, eu faço sempre a conta de 5 metros para uma geladeira, mais ou menos é isso aí. Desses 5 metros, esse material vai dar a volta, vai sobrar, já que ele é de 1,38, no caso desse material, que é o tuning, ele ia me sobrar os espaços da porta. Dentro desses 5 metros, eu fiz toda essa conta para saber se o material ia dar ou não. Então fiz a volta na caixa e as sobras foram para as portas. Eu acabei até economizando material, com isso sobrou material para a gente fazer alguma outra coisa. Dava para eu fazer os puxadores com o mesmo material, só que a gente acabou usando o material no puxador, que é um material brilhante para dar o contraste de cor, da linha ultra com a linha jateada, jateada aqui, a gente usou o Lizard aqui e o Araucália aqui. A gente não colocou o vídeo dos puxadores dentro desse vídeo, porque a gente tem um projeto para um novo vídeo, mostrando somente como fazer esses detalhes de acabamento, puxadores e ajudar você com isso. Então se esse vídeo bater mil likes, pelo menos mil likes, a gente vai fazer um vídeo dos puxadores em detalhe e mostrar para você como fazer cada peça, cada parte separadamente, os puxadores, esses acabamentos aqui que incomodam muita gente, porque galera, não dá para fazer a geladeira e deixar tudo amarelado, não dá para deixar os acabamentos da geladeira amarelados. então está o pedido feito sobre a quantidade de likes. Esse foi o vídeo da geladeira, espero que vocês tenham gostado, comentem aí, ajude a gente a ajudar vocês, beleza? Altar aqui na veia, pegue a lhe brilhante.